Olá, eu sou o Ed Gama, advogado formado, que não exerce a função. Eu sou Fábio Cruz, mais um famoso com 400 mil seguidores que ninguém conhece. Está começando o Porta News. O jornal feito pra você que queria assistir esquete. E nessa segunda-feira começou mais uma edição do Big Brother Brasil, em que o Brasil pode finalmente conhecer a lista de convidados da próxima farofa da GK. Esta temporada é destinada especialmente às filhas de famosos, contando com a presença de Yasmin Luisa Brunet, Vanessa Zezé de Camargo e Vanessa Lopes, filha de Jennifer Lopes. E pra comentar a lista de participantes dessa edição, trouxemos aqui o especialista no assunto, o ex-BBB e atual ex-BBB, Fernando Guzmão. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Eu, na verdade, sou ex-Casa de Vidro, tá? A Globo sempre pede pra eu dar informação completa. Claro, claro. Fernando, o que você achou dos participantes dessa edição? Você acha que já dá pra cravar um vencedor? Bom, o Paulo Ricardo, que continua ganhando uma fortuna com aquela música, né? Se você soubesse... Mas eu tô falando dos participantes. Você acha que ainda não deu pra conhecer ninguém assim tão bem? Não, isso até deu. A Beatriz, por exemplo, ela é chata, tá? Mas os participantes, eles não têm nada a ver com o jogo. O que importa mesmo é a gente esperar o Neymar. O Neymar vai entrar? Não, não é isso. Mas é que tem muito tempo que o BBB não passa na Globo. O reality, ele acontece nesse ringue que são as redes sociais. Ali é que o bicho pega mesmo. É uma competição selvagem, sem regra, entre os seguidores do Neymar, o fã-clube da Taylor Swift e os ouvintes do Mano Brown. São esses grupos, exclusivamente, que decidem os rumos desse BBB verdadeiro, entende? Ok. Só esses três grupos? Não, mas é que esses são os grupos principais, mas dentro deles tem subgrupos. O grupo do Neymar, por exemplo, inclui sertanejos, apresentadores do SBT, atores que não aparecem em novela desde 2011 e o Adbalo. Já o grupo da Taylor Swift engloba todo adolescente sexualmente atrasado e Marina Senna. Ouvinte do Mano Brown é qualquer um que leva o Twitter a sério ainda. Qual é a sua previsão, então? Minha? Eu não posso fazer, porque eu só faço depois que o Casimiro falar alguma coisa. Ok, então você não tem nada a dizer sobre os participantes que estão dentro da casa, é isso? Tenho sim, porque eu queria comentar só que eu achei os emojis deles pouco inspirados. Eu acho que eles não entenderam o peso dessa decisão. Por exemplo, o MC Bin Laden, o emoji dele não é uma bomba. Como é que a torcida dos Homem-Bomba, que é um nome maravilhoso, vão poder se identificar? Sabe? Tem nem aquela menina que fala gritando, o emoji dela não é um megafone. Por que que não fizeram? Ou a Yasmin Brunet, ela poderia ter colocado o emoji dela de alienígena, ou de um surfista, ou de um surfista alienígena, que o pessoal usa muito na Praia do Sono, em Paraty. Eu senti que faltou a seriedade dos ADMs nesse aspecto, assim mesmo. Obrigado pela participação, Fernando. Você elucidou. Obrigado, por nada. Tamo junto. MC Bin Laden. Tamo junto. É big? Essa semana completou um ano dos atentados golpistas de 8 de janeiro. O maior evento conservador desde a Marcha para Jesus e a premiere de lançamento do filme Tropa de Elite. Segundo o jornal e Folha, Folha de São Paulo, a PF vem cumprindo 46 mandatos judiciais para prender os financiadores da caravana dos tios do Zap para Brasília. É como se a polícia estivesse atrás do seu pai, que pagou a tua excursão para a Disney, um pacote que permite quebrar todos os brinquedos, cagar no meio do parque e ser o pateta. Chora, pateta. Astrologia. Segundo o jornal e marca de Biscoito Globo, a primeira missão dos Estados Unidos para a Lua em mais de 50 anos partiu nessa segunda-feira cercada de polêmica. O módulo lunar Peregrini levou a bordo um veículo do tamanho de uma caixa de sapato, um Bitcoin físico, restos cremados do criador de Star Trek e outras coisas inúteis. O problema é que o astro é sagrado para os indígenas da tribo Navarro, que chamaram a iniciativa aeroespacial de profanação. O astro, no caso, é a Lua, não é o cara que fez o seu Spock lá, não. A maior preocupação mundial é que juntaram Lua, indígena, Bitcoin, Star Trek, então se acrescentar um lobo sem camisa, saque a crepúsculo, volta com tudo. Deus me livre. Sobre o conteúdo enviado no módulo, os conspiradores da internet foram enfáticos. Ou a NASA virou uma espécie de rap que entrega em todo o universo, ou tacaram foda-se e começaram a jogar lixo na Lua. Se a segunda for verdadeira, será um pequeno lixo para o homem, mas um grande aterro sanitário para a humanidade. E um detalhe, os seguidores de Olavo de Carvalho cogitaram mandar as cinzas do Guru para a Lua, mas lembraram que, segundo só as crenças, não é possível chegar à Lua. GoPro, após determinação do STF, PMs do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, terão que usar câmeras acopladas ao uniforme. O Estado deve negociar ainda essa semana as narrações do ator Wagner Moura para jogar a culpa dos abusos e torturas no sistema, parceiro, que é foda. E há também um estudo para obrigar a banda Tijuana a entrar ao vivo sempre que o bicho for pegar. A nova medida deu um bug nos comentaristas de internet com foto de anime e tiozão careca de óculos escuros. Se a polícia está gravando vídeos, a polícia está produzindo cultura. Se a polícia está produzindo cultura com o dinheiro do Estado, a polícia estaria mamando na Lei Rouanet. Ninguém soube responder. Grátis. No mesmo dia em que a gigante Disney perdeu os direitos autorais sobre o seu personagem mais famoso, foi lançado o trailer de um filme de terror que mostra um assassino mascarado vestido como Mickey Mouse. Mas segundo a banda e roupa íntima Biquíni Cavadão, aqui embaixo as leis são diferentes. Aqui no Brasil, direito autoral é a cabeça do meu pau. Quando a gente lança o fofão, por exemplo, a gente lança o fofão infantil, o fofão de terror e o fofão da carreta furacão. Tudo ao mesmo tempo, com a mesma roupa, a mesma máscara e foda-se quem não gostou. De olho na oportunidade, rumores indicam que a produtora brasileira Brasileirinhas também planeja aproveitar do rato velho. Segundo meu primo em fase de crescimento, algumas produções já estão sendo desenvolvidas como Emanuele no Epcot Center, Mickey Brasino, o rato da galera, Fantasia, sexual, Mickey, encanador, visita Puto Donald e Miska Muska Gang Bang. Tripa seca. Exposição em homenagem aos 40 anos dos seriados Chaves e Chapolin é inaugurada no Miss Experience em São Paulo e reproduz os cenários da vila, a casa do Seu Madruga e a sala da bruxa do 71. Ao que parece, as 438 milhões de reprises do SBT não foram suficientes para todo mundo ficar de saco cheio. Big Shand, dois apresentadores de podcast neonazistas são condenados a 7, 8 anos de prisão no Reino Unido. Ah, se a moda pega! Cobrinha! Adolescente de 13 anos é a primeira pessoa a chegar ao fim do jogo Tetris. Quando perguntado que técnica usou para terminar o game, o Nerdola disse que basta ser um adolescente de classe média alta, sustentado pelos pais, com sites pornôs bloqueados e muito tempo livre. Papa tudo! O Papa Francisco pede proibição da barriga de aluguel. Pontífice acredita que a prática representa uma violação da dignidade da mulher e da criança. Uma fonte pura e sensual de dentro do Vaticano teria dito que, na verdade, é a igreja que não está dando conta de tanta criança dando mole. Perdeu! No Rio de Janeiro, o furto de cabos da rede elétrica teve um aumento de 160% no ano passado. Segundo o levantamento da própria Light, com o material roubado, seria possível dar quatro voltas na orla de Copacabana, o que equivale a um seu hélio padrão, caminhando ali de manhã, parando para comentar uma obra ou reclamar do Vasco. Seria como se seu hélio, sozinho, roubasse toda a fiação de Copacabana três vezes por dia e fizesse amizade ali no meio do caminho. Vai pra casa, seu hélio. Desespero! Passou mais um ano e, com ele, o peso de todas as promessas que você sabe que você não vai cumprir e a ressaca moral por discutir política com seu tio Reaça enquanto você aproveitou o arroz parbolizado cheio de passas que sua tia também Reaça fez com muito amor. É também a época de lidar com todos os gastos não programados das festas. Por isso, chamamos nossa especialista em finanças para nos dar algumas dicas, a Nath Gastanças. Bom dia, Nath! Bom dia, bom dia! Olha, Nath, já vamos conversar com aquela. Qual a melhor estratégia para quem não quer gastar mais do que devia? Gastar tudo! Como assim gastar tudo? Olha, eu não sei vocês, mas eu odeio viver na dúvida. Ah, será que eu gastei muito? Será que eu gastei pouco? Para ter certeza mesmo, é bom rapar tudo que você tem na conta, que aí você dorme em paz, sabendo que você fez a sua parte. Mas assim, começo de ano, qual o melhor investimento para se fazer no começo do ano? Muito boa pergunta. Gente, depende, tem que se conhecer, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de investir em unha, cabelo, viagem, é muito bom, viagem ou ano. Investimento na bolsa. Investimento na bolsa. Perdão, bolsa é muito importante, você tem umazinha original, tá? Uma réplica muito similar, muito bem feita também, já supri ali aquela necessidade. É, uma dúvida recorrente no dia a dia do brasileiro, né? Como não ser pego de surpresa com as contas? Porque elas chegam. Ah, isso é muito simples. Gente, tem que se programar para gastar. Tá? Ah, se você souber de antemão que a coisa vai ficar feia, não é imprevisto, é só irresponsabilidade. Tá, e quem não quer ser irresponsável? Aí não se diverte, no caso. Beleza, a pessoa gastou tudo. Certo. Não tem mais nada. Como é que ela paga as contas dela? Não, eu não tô falando de pagar a conta. Eu tô falando de gastar. Tá? Pra pagar a conta, aí não sei, vende trufa, faz alguma coisa. Sei lá. Ô, Nath, porra. Tu não tá ligada, né? Dá uma olhada ali, ó. Tá apertado no começo do ano? O PagBank tem o saque antecipado do FGTS, que dá pra antecipar até 12 parcelas rapidinho, 2 minutos, melhores taxas do mercado, tudo pelo app. Ah, era pra dizer isso? Era pra dizer isso, ó. Tá no TP ali, ó. Ok, já disse. Muito obrigado. E vamos falar de coisa boa? Tá na hora de descobrir quais celebridades estão com a agenda disponível para trabalhos no quadro Quem Foi à Praia? Essa semana contamos com a presença da irmã de Gabigol, Giovanna Lancelotti com seu bumbum desenhado, e Bela Campos com o abdômen trincado e destacando a beleza natural em fotos lindíssimas. Semana movimentada pra esse pessoal, hein? Verdade. O Porta News está terminando. Fique agora com algum influenciador engraçadinho falando de BBB, tentando cavar um contrato merda na edição do ano que vem. Bom dia. Tchau, 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 tchau.